Quero falar nessa noite sobre a revolução de Jesus, 1 Samuel 8, 1 e 2, nós vamos ler até o versículo 5, E sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram a avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe, Eis que já estáis velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. Amém, até aí. Pai, essa é a tua palavra, Deus, nós saímos de casa nessa tarde, para ouvir a tua palavra, e ser transformados por ela, Senhor. Comunique a tua palavra ao nosso coração, muda a nossa vida, Senhor. De forma que, cada dia mais, nós estejamos parecidos com o teu Filho, Jesus. É o nosso desejo sincero, e a oração que fazemos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte aí? Amém. Glória a Deus. Muita gente aqui é familiarizada com a história dos reis de Israel. E como que a vida deles é uma lição para cada um de nós, de várias coisas. Na verdade, a Bíblia diz que tudo que está escrito nas Escrituras, foi escrito para a nossa instrução. E isso vale também para a vida dos reis. E quando você vem para essa parte, primeiro a Samuel, a partir do capítulo 8, você vê uma mudança na história do povo de Israel. Que é quando eles pedem por um rei. Eles pedem a Deus, dá-nos um rei. E a Bíblia diz que Deus não se agrada muito disso. Porque Deus diz, olha, Deus diz a Samuel, fala para o povo, que se eles tiverem um rei, isso vai ter consequências. Melhor seria, se eu reinasse sobre eles. Mas bem, eles pedem um rei. E Deus separa para si um homem chamado Saúl. Saúl é esse primeiro rei, resposta desse pedido de 1 Samuel 8. Um homem escolhido por Deus, mas escolhido também pelo povo. Na verdade, escolhido pelo povo, ungido por Deus, porque Deus é um Deus gracioso. A Bíblia diz que ele era um homem alto e bonito, e que teve um bom começo. Ele tem um começo humilde, um começo simples. Apesar de não ter sido preparado anteriormente por Deus, não ter vivido um processo, porque, ora, antes não havia rei algum. Deus, a Bíblia diz, visita ele com o seu Espírito Santo, capacita ele, enche ele de poder. E ele tem um bom começo. Até o momento em que Saúl, seguindo um padrão de reinado do mundo, ele se enche de arrogância, de autopromoção, e cai terrivelmente. Se você acompanhar essa história em casa, lendo depois, você vai ver que Saúl, ele levanta um monumento para si mesmo, ele se enche de arrogância, e cai da graça de Deus. Porque Saúl, que começou com Deus, começa a viver um padrão de reinado, de ser rei, que é mundano. Quando a gente vem para a igreja, alguém nos diz que nós somos reis e sacerdotes, a ideia que a gente tem dessa identidade de reino, é a ideia do mundo. Então a gente diz assim, nós somos reis, então nós precisamos ter muita coisa, a gente tem que mandar, a gente tem direitos. Porque quando a gente olha para a história do mundo, para os reis, é isso que a gente vê. Gente poderosa, sentada no trono, com manto púrpura, exercendo poder, exercendo opressão, exercendo autoridade, por força. E a gente diz, Deus nos chamou para ser reis, então, esse tipo de rei que a gente tem que ser, foi esse o rei de Saúl. Levantado para ser rei, diante do povo, ele não entendeu, que o chamado para reinar, que Deus o entregou para ele, era o chamado, lá vem de novo, era o chamado para servir. não era o chamado para exercer poder e autoridade, era o chamado para servir. E por causa da arrogância dele, ele começa bem, termina muito mal, se promove, se enche de inveja, você se lembra da história dele, do relacionamento dele com Davi? Ele passa a perseguir Davi, ele se enche de inseguranças, a Bíblia diz que ele passa a ser cheio de demônios. Tanto é que a Bíblia diz que Davi tocava, e quando ele tocava, os demônios deixavam a Saúl. Saúl é a figura de um rei, levantado pelo povo, ungido por Deus, mas que não entendeu, o que significa, ser rei, no reino do nosso Deus. É a figura do rei, segundo o mundo, que se perdeu. Porque no reino do nosso Deus, nós fomos chamados para reinar sim, mas reinar de acordo com ele, de acordo com o padrão do céu. Para fazer o contraponto com Saúl, nós temos Davi. A Bíblia diz que, Davi passa por um processo. Se Saúl não tinha passado por processo nenhum antes, Davi é o homem escolhido de detrás das ovelhas. A Bíblia diz que ele matou o leão, matou o urso. A Bíblia diz que ele servia aos irmãos dele, foi levar comida aos irmãos, servindo aos irmãos e à família, quando encontrou Golias, no arraial dos filisteus. Ele viveu um processo, um tratar de Deus. Ele antes de reinar, serviu, respondeu a necessidades, passou pela quebra do egoísmo. Ele vai ser rei, tanto quanto Saúl, mas ele vai ser rei agora, com um coração diferente. Ele não é um déspota, um tirano, ele é alguém que viveu um tratamento da parte de Deus. Ele não tem lugar, não tem lugar no coração de Davi, para arrogância, para o orgulho, porque a Bíblia nos ensina que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é um adorador. E se você tem um coração de adorador, o orgulho não te pega, porque você sabe, que quando entra na presença de Deus, não tem nada para dar, não tem nada para dizer, é graça, graça, graça e graça. se você tem um coração de adorador, não tem lugar para o egoísmo, nem para o orgulho dentro de você. Você sabe que não é melhor que ninguém. Davi é esse homem. É por isso que quando a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes, é segundo Davi, não segundo o mundo. E há uma grande confusão no meio da igreja a esse respeito. E há uma grande confusão no meio do povo de Deus, quando nós queremos reinar em vida com Jesus, seguindo um padrão mundano. Reinar por pressão, autoridade, exercício de poder, até dentro da igreja. Reinar com autopromoção, arrogância, egoísmo, violência. Reinar segundo o mundo. E Deus se afasta. A palavra de Samuel para Saul, quando ele cai, é duríssima. Ele diz, olha Saul, hoje, está aqui, em 1 Samuel, versículo... versículo 15, verso 22. Diz assim, porém, Samuel disse a Saul, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que é melhor, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Toma, Saul, dorme com esse barulho. Ele está dizendo, Saul, não é fazer coisas, é obedecer a palavra do Senhor, porque você desobedeceu, ele diz assim, hoje o Senhor te rejeitou, porque rebelião é pior, se compara ao pecado de feitiçaria, olha que coisa séria, isso é Saul, o grande profeta, nos dizendo que a rebelião ao Senhor, pior que pecado de feitiçaria. Então nós somos chamados, por uma revolução de entendimento. Quando eu dou o tema dessa mensagem, para a revolução de Jesus, é porque, é uma revolução de entendimento, do que é reinar. Do que é reinar na terra, e do que é o Filho de Deus, descer a terra para reinar entre nós, e reinar entre nós, lavando os pés dos discípulos. Porque Jesus é da descendência, da linhagem de Davi, um adorador. A Bíblia diz em 2 Samuel 7,8, que Davi foi retirado de trás das ovelhas. Isso é muito interessante, porque o pastor não anda atrás de ovelhas, ele anda na frente, ele está cuidando das ovelhas ali, guiando elas, mas, quando a Bíblia diz que ele está de trás das ovelhas, está dizendo que ele está ali, apacentando, cuidando, servindo ovelhas, e a Bíblia diz que Deus olha Davi ali, naquele lugar de serviço e humildade. Se eu te escolhi, e te tirei de trás das malhadas, para te colocar no trono, porque há um processo. Quando Davi chega no trono, ele percebe que a autoridade que lhe foi dada, e os recursos que ele recebeu, não foram para exercer poder, autoridade e violência sobre o povo, mas para servir. Quando você tem um coração de adorador, como o de Davi, você entende que, qualquer que seja a posição que Deus te colocou, a autoridade que Deus te deu na terra, o recurso que você tem, você o tem, para o benefício de outra pessoa. Não para arrogância, autopromoção, exercício de poder, mas para o serviço. Então o coração de Davi que servia ovelhas, agora com mais poder e mais dinheiro, serve a todo o povo. Alguns dizem que o poder corrompe, o que o poder não corrompe, o poder revela a corrupção que já havia, quando não havia o poder. Porque quem tem um coração de servo, quanto mais poder e mais recurso, mais autoridade, mais serviço. Uma mesa maior é colocada, mais gente recebe. um rei com o coração de Davi, um rei que participa da revolução de entendimento de Jesus, quando uma necessidade vem até ele, ele responde a necessidade. Quando um rei descobre um problema, ele não apela para mais ninguém, ele resolve. Ele tem um coração de rei. Aqui na igreja tinha um negócio de terceirização de bênção. Era o seguinte, uma vez eu estava aqui na igreja, chegou um mendigo, e disse, o senhor que é o pastor Rodrigo? O senhor é porque eu encontrei um irmão lá na Deodoro, ele mandou eu vir aqui, que o senhor ia me dar um dinheiro. Ô irmão, para de terceirizar tuas ofertas, irmão. Se Deus mandou um mendigo para você, resolve você o problema dele. Quando um problema vem até um rei, você sabe o que ele faz? Ele resolve. Ele tem um coração para servir. Ele não vê problemas, ele vê soluções. Ele tem um coração de servo. Apesar de ser rei. É isso que as pessoas não entendem, às vezes dentro da própria igreja. Eles chegam na igreja, tem uma coisa para ser feita, arrumar as cadeiras. Aí diz assim, não vou arrumar as cadeiras, isso é trabalho de outro, eu sou líder. Eu sou líder de geração, rapaz. Eu sou pastor, rapaz. Que conversa é essa? Por que eu vou lavar banheiro? Por que eu vou ter que perder tempo com isso, com aquilo, que é pequeno demais para mim? Não. Quando alguém com coração de rei, e de rei segundo a linhagem da vida, alguém que viveu a revolução de entendimento que Jesus trouxe à terra, se depara com um problema, pequeno ou grande, ele é rei, mas ele é rei para lavar os pés, para servir, o recurso está disponível, o coração está disponível, o amor está disponível, ele vai lá e faz. E ele não quer glória por causa disso, porque esse é o grande problema da mentalidade do rei lá fora. Você viaja pelas grandes cidades europeias, aí você vê lá, cara, Napoleão, ele era megalomaníaco, ele fazia as coisas em Paris e mandava botar o nome dele. Para quê? Eu fico contente de você ter perguntado. Ele faz isso para que as pessoas não esqueçam o que foi ele que fez. Ele quer que todo mundo que passe naquela rua, dos próximos 500 anos, olhe para aquela parede e diga, rapaz, Napoleão fez isso, viva Napoleão. É megalomania, essa coisa do reinado segundo o mundo, da glória mundana, não é? Da glória. Mas quem viveu a revolução de entendimento que Jesus trouxe à terra, e é um rei da linhagem de Cristo, não faz a menor questão de ser lembrado, a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Louvado seja Deus, seja todo homem mentiroso e ele verdadeiro. E aí é a menor questão. Aí dão uma oferta com a mão, Jesus disse, que a outra não saiba. Mas nós vivemos num tempo muito complicado. Irmãos, o rei segundo o mundo cai e é rejeitado. O rei segundo o coração de Davi exerce autoridade e recurso para servir, para abraçar, porque ele passou por uma escola. Uma escola de deserto e provações. Você sabe, Davi foi ungido rei e foi para o deserto. Ele teve que se fingir de doido, ele teve que viver em cavernas, ele passou necessidades, e ele estava já ungido rei. Tinha sido ungido rei pelo maior profeta que havia ali, foi Samuel, ungiu ele rei, e agora, após isso, não tinha acontecido nada, ele estava no deserto, Saul queria matar ele. Ele passou por uma provação em um deserto. E olha, só quem passou por provação, deserto, necessidade, sabe exercer o poder com brandura. Só quem passou escassez, dificuldade, consegue se colocar no lugar do pobre. só quem um dia não teve, sabe o valor que é ter, e sabe exercer poder com brandura, com misericórdia, porque quem não, recebe um pouquinho de recurso, ou um pouquinho de autoridade, e vira a última bolacha do pacote, o último copo d'água do deserto. manda logo, um tá pensando, que tá falando com quem? Hã? Uma vez eu estava com meu tio, e a gente estava conversando sobre isso, de poder, como que o poder, às vezes, mexe com as pessoas que estão despreparadas, e a gente passou numa, numa interseção de ruas, e estava confusão no trânsito, e tinha um desses, guardas municipais, e parabéns a eles, fazem um trabalho maravilhoso, mas nesse dia em especial, esse guarda municipal, ele estava doido, ele estava com um apito louco, e ele estava brigando com todo mundo, e dando apito, apitada para todo lado, meu tio, tá aí Rodrigo, tu quer saber quem é o homem? Dá um apito para ele. Quer saber o que tem no coração do homem? Dá um apito para ele, que tu vê que ele vai ficar doido, apitando aí, mandando em todo mundo. Porque, porque mexeu, né? Mas Davi não. Davi ele está dando o nascimento, a uma revolução de entendimento, ele é um rei, ele é um rei gentil. Tá aí. Se há uma definição nessa noite, para o tipo de rei, que Deus nos chamou para ser, que Jesus foi, é um rei gentil. Davi, a Bíblia diz, dançava, diante da arca, entrando na cidade, de forma tão extravagante, que até a sua esposa, ficou com vergonha alheia. Foi envergonhada deles, ele está doido, olha como ele dança, na frente da arca. Tamanho era o amor dele, pelo Senhor, e o pouco respeito, que ele tinha, por sua própria autoimagem, perante o povo. Ele dizia, eu não quero saber, como é que eles me percebem, se eles quiserem ver, quem eu sou, me verão, adorando ao Senhor, loucamente, apaixonadamente, na presença de Deus. Era o tipo de coisa, que ele queria comunicar. De de trás das ovelhas, para o trono. Do lugar de provação, no deserto, para o exercício do poder, com brandura, com gentileza, com amor, com graça. Eu fico muito triste, quando eu recebo relatórios, de pastores, de líderes, agindo, no espírito do anticristo. Você sabe qual é o espírito do anticristo? É o espírito da violência, da rebeldia, do orgulho, da ingratidão, da deslealdade. Eu tenho uma querida amiga, aqui da igreja, que trabalha, numa repartição pública, eu não vou dizer o nome, mas trabalho na repartição pública, que é visitada, vez por outra, por pastores. E são as piores visitas, ela me diz. A pastora tem dia, que eu saio chorando. É cada loucura, que esses pastores, vão fazer por lá. É o espírito do anticristo. Qual é o espírito do anticristo, irmão? É aquele que, incentivou Satanás, a fazer aquela revolta celestial, ou de comparar-se a Deus. Comparar-se a Deus. Agora, Filipenses capítulo 2, diz que Jesus, diz assim, olha, tende em voz, o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, sendo Deus, com todo o direito, de tudo, abriu mão disso, não quis se fazer igual a Deus, pelo contrário, se fez igual a mim e a você, desceu e morreu, a morte de cruz, e por isso, lhe foi dado um nome, acima de todo nome. Irmãos, se Jesus fez homem, para habitar entre nós, porquê que a gente quer se transformar em Deus? Para humilhar e pisar nos outros, nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados, às vezes até para engolir sapo, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus, na paciência, na graça, no amor, nos frutos do Espírito Santo, é o nosso chamado, olha o que a Bíblia diz em Romanos 5,17, Romanos 5,17, Porquê? Se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo, aí a comparação do primeiro Adão, e não é o segundo Adão não, é o último Adão, que é Jesus. Ele está dizendo, olha, se pelo primeiro Adão, houve escravidão e morte, destruição, no último Adão, agora em Jesus, todos nós vamos poder, reinar em vida. Repete comigo, reinar em vida. É porque muitas vezes na nossa cabeça, nós seremos reis quando chegarmos no céu, não, é reinar em vida. Como é que a gente reina em vida? Em justiça. Apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É reinar nos valores do reino. manifestar a justiça, manifestar a santidade, manifestar amor, manifestar alegria, manifestar paz, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado, você está entendendo? aí se você ver um crente, que ele está, vivendo em, confusão, orgulho, egoísmo, maledicência, ele não está reinando em vida, ele está fazendo confusão em vida. Reinar em vida é manifestar os frutos do, Espírito do reino de Deus. Nós somos chamados para reinar aqui e agora, e reinar com o coração de Davi. Essa é a loucura, não é da revolução que Jesus traz. Porque, preste atenção, Jesus vem à terra, e Ele é o Filho de Deus, e quando Ele é crucificado, eles colocam em cima da cruz de Jesus, Rei dos judeus. Eu vou repetir, isso é a loucura de Deus. Quer dizer, a sabedoria de Deus, loucura para o mundo, porque eles penduram Jesus numa cruz, seminu, arrebentado de pancada, e colocam, esse é o Rei deles. Enquanto Herodes está lá no palácio, coberto de púrpura, ouro e poder, e violência, e guardas, e soldados. E na cabeça do mundo, isso não desce, ele diz assim, mas se Ele fosse Rei, Ele não entraria num jumentinho na cidade, mas se Ele fosse Rei, Ele não andaria com os pobres e os esquecidos, mas se Ele fosse Rei, Ele teria poder e dinheiro, mas não faz sentido, que Rei dos judeus é esse? Irmãos, a revolução de Jesus, é nos ensinar que no reino dEle, o maior é o que mais serve, o maior morre primeiro, o maior dá mais, o maior ora mais, o maior ama mais, o maior busca mais, o maior anda a segunda milha, o maior entrega mais, entendeu? Você quer ser grande no reino de Deus? Você quer ser uma autoridade no reino de Deus? Você quer ter autoridade diante das pessoas, e diante do Senhor, e crescer em graça e verdade? Deixa eu te falar uma coisa, olha para Jesus, olha para Davi, lança-se ao pé do Senhor, e serve generosamente, serve como um rei, e reina como um servo, com simplicidade, com amor, porque nosso Emmanuel reinou lavando o pé, e Deus nos dá as oportunidades, de lavar as pés de pessoas, sabia? Deus nos dá as oportunidades, às vezes, diariamente, coisas simples, no trabalho, em casa, com a família, ou no meio da rua, às vezes, Deus nos dá a oportunidade, de servir alguém, e porque a nossa mentalidade, ela está ainda conectada, numa lógica mundana, nós, por causa da nossa condição, financeira, social, eu não sei, a gente simplesmente se nega, a gente, às vezes, até o orgulho, dentro de casa, nos impede de lavar os pés do outro, nosso egoísmo, mas se a gente quer ser grande, e fazer parte dessa revolução, de entendimento, a gente tem que fazer como Jesus, Jesus, uma das últimas coisas, que Ele faz, antes de ser morto, a Bíblia diz, que Ele vai comer, com os discípulos, está todo mundo lá, jantando, é esse o significado de ceia, né, é o jantar mais tarde, aqui no, pelo menos na minha família, a gente não costuma jantar à noite, tem casa que janta à noite, tem casa que toma um café com pão, lá em casa é o café com pão, inclusive irmãos, dica de economia, sai mais barato, está na crise aí, compra pão, é aquele apresuntadão, mortadela, que é uma beleza, mas tem casa que ceia, né, a ceia, o jantar à tarde, por exemplo, os ingleses, eles não almoçam, eles comem muito pouco no almoço, mas a refeição tradicional dos ingleses, na Inglaterra, é o jantar, toda a família janta, muito, né, então Jesus senta para cear, para comer com eles, está todo mundo de boeiras, jantando, Jesus levanta e tira a camisa, todo mundo já fica assim, né, meio, que isso, ele pede um balde para alguém, ele pega uma toalha, põe no ombro, e hoje se alguém fizer isso aqui na igreja, os irmãos já sabem, porque já aconteceu antes, mas naquela época era inédito, ninguém tinha feito a parada daquela antes, nenhum rabi da Judéia tinha feito aquilo, não era novidade, ninguém estava esperando, porque hoje tem reunião de geração de célula, que o pessoal já avisa, ó, vai lá que hoje a noite tem lava pé, vamos lavar o pé, corta a unha, beleza? Na época não tinha isso, Jesus abaixa, e pega lá o pé, sujo, irmãos, essa era a atividade relegada, deixada ao menor dos servos, aquele servo de onze anos, sem dente, pobre, lascado, da casa, o pessoal dizia assim, vai lavar o pé do povo, e dava na cabeça dele, aquele menino, quando viu Jesus, o dono da festa fazendo aquilo, ele ficou em choque, ele disse, o que que o rabi está fazendo? Jesus disse, espera aí, hoje é comigo, pegou o pé, daqueles discípulos, constrangidaços, constrangidos, e começou a lavar o pé deles, quando chega em Pedro, Pedro puxa o pé e diz, de jeito nenhum, tu me lavará o pé, Jesus disse, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte no meu reino, olha que ameaça, Pedro diz, Senhor, então me dá logo um banho, está na Bíblia, Jesus tinha pregado na ceia, e diz assim, tu não precisa de banho Pedro, porque tu já foi banhado pela palavra, só precisa lavar o pé mesmo, que tem uma lógica Pedro, aqui eu estou ensinando uma coisa para vocês, e uma coisa que vai ressoar, para o resto do tempo, até o fim dos séculos, vai alcançar a igreja Batista do Angelim, que reis se ajoelham, para lavar o pé, que reis se ajoelham, para lavar o pé, que o maior serve, e essa é a nossa glória, essa é a nossa coroa de glória, os pés que lavamos, não para a gente sair contando por aí não, porque no dia que você começar a contar os pés que tem lavado, você já recebeu o seu galardão, é a glória dos homens, no dia que você sair contando aí as ofertas que dá, o dízimo que dá, você já perdeu o seu galardão, a sua recompensa, porque já recebeu, que é o elogio do seu irmão para quem contou, é lavar o pé, porque a nossa glória, é a glória do Pai, a glória é dele, a glória é dele, ô irmãos, essa é a revolução de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, lavador de pé, lavador de pé, vamos abrir um ministério aqui na igreja, ministério, lavadores de pé, onde tiver o irmão precisando de uns help, tem um lavador de pé para chegar lá, hum, você sabia, algumas igrejas no Brasil tem um ministério, por exemplo, eles saem no bairro, capinando frente de casa, aí o vizinho sai, que é isso, eu não tenho dinheiro, não, eu não preciso pagar não, mas não, a gente está dando help aqui na sua casa hoje, vamos aqui dar uma palical aqui, uma pintada aqui na sua parede, vamos lavar um carro, vamos abençoar, servir, Jesus nos mostrou que o serviço, é um caminho direto para o coração de muita gente, lavar pé, reinar em vida, é ter a capacidade de exercer controle sim, mas interno, para fora, é generosidade, amor, você vê muita gente reinando assim, controle externo, e interno, tudo descontrolado, manda em todo mundo, assim, olha para a vida da pessoa, a vida dela está um caos, bagaço, aí manda em todo mundo, e que tu tem que fazer, não sei o que, oprime todo mundo, dentro, reinar em vida com Jesus, é o contrário, você sabe como é que eu reino em vida, dentro de mim, eu não sou controlado pelo dinheiro, eu controlo o dinheiro, você pega uma nota, de dois reais, e está lá, o dia da emissão da nota, a nota foi emitida, 2013, está em circulação até hoje, chegou na sua mão, aquela nota de dinheiro, já teve na mão de muita gente, que fez com ela, o que queria, comprou, vendeu, recebeu de troco, comprou bombom, deu para as crianças, fez supermercado, chegou na sua mão, agora é você que controla, ela, você não é controlado, pelas emoções, pela opinião dos outros, dentro de você, você exerce controle, pelo poder do Espírito Santo, colocando todo o pensamento, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, pela palavra, santificados pela palavra, dentro, e para fora, há uma vida generosa, há uma vida de graça, há uma vida de perdão, há uma vida de amor, às vezes a gente vai orar pelas pessoas, para ser curado, ou para receber uma benção, alguma coisa, nada acontece, aí, você tem que acabar conversando com a pessoa, para ver o que é que há de errado, né, e pergunta assim, vem cá, tem alguém que você, guarda no seu coração, que você nunca perdoou? Normalmente tem, a pessoa serve Jesus, mas, tem um monte de gente presa no coração, você está entendendo? Posso ouvir um amém? Tem um monte de situação, mal resolvida no coração, não perdoa, não abraça, não ama, deixa eu te dizer uma coisa irmão, traz o amor de Jesus, para o seu coração, exerce controle, lê a palavra, vive uma vida justa, em relação aos outros que estão fora, exerce generosidade, estenda o set de justiça, dá a graça, ama, abençoa, perdoa, libera, inspira, incentiva, lava a pé, e eu vou te dizer, se os filhos vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste, porque você vai ser um rei, segundo o coração de Jesus, Buscai o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas, pois serão acrescentadas, em Mateus 6, 33, a palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino, e esse é um reino de justiça, de santidade, serviço, quando a Bíblia nos coloca prioridades, tipo, em primeiro lugar, a gente precisa levar isso muito a sério, não é? Coloca o reino e a justiça em primeiro lugar, porque essa é a única forma de atrair o mundo perdido, você é que trabalha aí fora, em empresas, você é que trabalha no meio político, você é que trabalha no judiciário, você é que trabalha na vida militar, e conhece aí a caserna, você sabe como que a lógica de poder é diferente lá fora? Eu agora, fui aí, desafiado e assumi, um cargo de capelania no corpo de bombeiros militares, desafio para mim, porque minha formação é outra, eu sou advogado de formação, exercendo advocacia, e aí pela primeira vez em 103 anos, há uma capelania militar no corpo de bombeiros, essa instituição respeitadíssima, porque ela não é uma instituição de policiamento ostensivo, mas de salvamento, de resgate, e todo mundo, quando precisa, aciona os bombeiros para inundações, resgate, de todo tipo, não é? E, cheguei lá agora, e estou, aprendendo a cultura militar, tem um estágio para ser feito, o trabalho é pioneiro, bem, mas eu não sou militar, eu sou crente, sou pastor, e a lógica é outra, você chega no quartel, tem os ciclos, oficial subalterno, oficial intermediário, oficial superior, coronel não fica conversando com o tenente, cada um tem seus assuntos, tem que dar as continências, tem toda uma ordem, uma disciplina e um exercício, é a lógica do quartel, agora eu estou com um problema, porque eu, eu acabo quebrando a lógica, eu bato continência para sargento, eu estou como primeiro tenente, eu converso com os coronéis, eu dou a mão primeiro para todo mundo, porque a lógica do reino é outra, não é? Nós precisamos, eu tenho até que me encaixar, sabe? Eu tenho até que me encaixar, mas a lógica de poder do mundo, ponto final, não é a lógica de poder do Cristo, nós somos lavadores de pé, nós vamos ganhar os gays, os drogados, os de vida alternativa, os malucos, qualquer tipo de pessoa, qualquer segmento, nós vamos ganhar todos eles, lavando os pés deles, nós vamos ganhar a nossa cidade, amando escandalosamente, com o amor de Jesus, é por isso? Abre a tua Bíblia lá em Apocalipse, Apocalipse 1,5 por favor, é, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a Ele glória, e poder para todos sempre, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo, os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra, se lamentarão sobre Ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. e nos fez reis, e sacerdotes, para Deus. E a glória, do nosso reinado, são as pessoas que nós, amamos, e servimos. Porque tudo passa, tudo acaba. Tem essa frase latina, que, chamada, memento mori, muito usada na Idade Média, conta-se, é uma história apócrifa, que, Júlio César, quando entrava em Roma, vindo dos, nos seus triunfos militares, né, que triunfo, era o nome, dessa passeata, desse cortejo militar, que entrava a Roma, quando os generais chegavam, de saques, de grandes campanhas militares, e eles tinham direito, o Senado votava, o Senado Romano, e eles tinham direito, a um triunfo. É daí que vem a nossa palavra, triunfo igual a vitória, mas triunfo era originalmente, o nome do cortejo. Conta-se que César, quando entrava em Roma, e o povo vinha loucura, e todo mundo elogiava, e eles traziam os reis, inimigos, acorrentados, entrando na cidade, despido, e eles traziam ouro, sobre carruagens, dinheiro, elefantes, muita gente, e os despojos de guerra. conta-se que ao lado do César, vinha um escravo, e o escravo era responsável, por de tempo em tempo, dizer ao ouvido do César, memento mori, que quer dizer, lembra-te que és mortal, lembra-te que o elogio desse povo, é passageiro, lembra-te que isso é passageiro, lembra-te que és mortal, lembra-te que tudo passa, lembra-te que essa glória mundana, é mentirosa, lembra-se que cargos, dinheiro, posição, é passageiro, memento mori, és mortal, a glória do nosso ministério, da nossa vida com Deus, ela é eterna, que é a glória de Deus, e são os pés que lavamos, essa permanece, essa glória, não será esquecida, ela fica, na vida daqueles que servimos, essa noite, eu quero te incentivar, te animar, se você se sente esquecido, deixar de lado, porque ninguém está te reconhecendo, eu quero te animar, não lembraram de Jesus também, pediram barrabás, eu quero te animar, o nosso rei morreu numa cruz, eu quero te animar, o nosso rei foi um lavador de pé, eu quero te animar, a gastar a sua vida, amando e servindo alguém, amando as crianças, abençoando os velhos, abençoando a igreja, abençoando pessoas, e todo recurso e poder, que vier a sua mão, todo dinheiro pouco ou muito, todo poder pouco ou muito, qualquer posição, use-a para a glória de Deus, ame quem Jesus amou, sirva as pessoas, sirva as pessoas, abençoando alguém, esse é o amor, que é maior do que nós mesmos, sabe, porque a gente é muito egoísta, né, mas a gente precisa se, forçar as vezes, para ser menos egoísta, e ter a sensibilidade de perceber as oportunidades para lavar o pé, então, quando surgir uma oportunidade, você vê assim, ah, está aí, uma oportunidade para lavar o pé de alguém, eu vou abençoar o irmão, a irmã, eu vou abençoar aquela família que eu conheço ali, numa invasão, sei lá, ou eu vou patrocinar uma criança na escola, abençoar ele com material, alguma coisa, ninguém é tão pobre, que não possa servir alguém, eu quero orar com você essa noite, porque esse é o chamado dessa igreja, esse é o chamado do nosso Senhor, amém? Fica de pé aí no teu lugar, feche os seus olhos, curva a sua fronte, porque tudo aqui na terra é passageiro, a gente tem que colar no que é eterno, no que permanece, no que fica, feche os seus olhos, curva a sua fronte, oh Pai, eu quero orar Senhor, pelos meus irmãos, por mim mesmo nessa noite, oh Deus, traz essa revolução de entendimento, para o nosso coração, Senhor, nós queremos um coração como o teu Pai, oh Deus, nós não queremos a glória do mundo Senhor, o poder do mundo, nós queremos um coração como o teu Senhor, oh Deus, nós queremos ser lavadores de pés, como o Senhor, na célula, em casa, no trabalho, dar-nos as oportunidades Senhor, de lavar pés, e de tocar a vida e o coração de pessoas, com o teu amor, oh Deus, nós queremos viver, uma vida generosa Pai, oh Deus, eu oro que todo o poder, dinheiro, posição, que o Senhor trouxer aos meus irmãos, oh Deus, que sejam teus, que o Senhor faça uso desses recursos, que o Senhor faça uso dessa autoridade, que o Senhor faça uso, Pai, dessa influência, para a tua glória e honra Pai, e que o teu nome, seja glorificado na terra, oh Deus, que o teu exemplo, jamais esquecido, tu Senhor, na cruz, és nosso Rei, tu Pai, na glória, coberto de glória e poder, é nosso Rei gentil, nosso Rei amoroso, dá-nos um coração, para te servir, enquanto é tempo Pai, enquanto as portas da graça, estão abertas, enquanto é dia, Deus ajuda-nos a te servir, enquanto é dia, enquanto podemos, enquanto temos vida, saúde, porque tudo passa, e quando tudo passar Senhor, nós queremos deixar, serviço, recurso, bênção, amor derramado, é o que nós oramos, em nome de Jesus, Amém.